E aqui é o GabsFanLego, assistindo mais um vídeo Dessa vez, mais um vídeo de Hearthstone E, bem, vamos continuar aqui com o Laboratório de Enigmas Para a última aula, não é mesmo? É, antes das bosses finais, é claro Então, bem Eita, 1 de 4 Ah, é, eu cliquei Eu cliquei nesse aqui pra ver como era E apareceu aqui 1 de 4 Dessa vez é Sobrevivência O estopim está aceso Restaure toda a vida antes que seja tarde Galera, eu tô muito confuso Técnica boom Prina Sobreviva ao poder heróico do chefe Você é a nova cobaia? Vou aprender o pavio Como? O quê? O quê? Estarei toda a vida para sobreviver a este experimento Na sua cara Tente sobreviver, beleza? Ah Vai ser tão divertido Tá Só de a gente curar o máximo possível então Ok Ah Ótimo Que bizarro esse modo Como assim? Tinha que sobreviver o máximo possível Não ia ter graça se você estivesse com todos os pontos de vida Tem que ter emoção Tem que ter emoção Tem que ter emoção, ok É A gente pode curar bem Assim, né? Senão nós não morre Pra que a punição Eu vou só me curar É, não precisa de punição sagrada Ok, 30 de vida Beleza Certeza que vai ter uns roubos de vida bizarro Algumas coisas assim Podificando a corrupção Será que vale a pena matar esse cara aqui? Acho que sim, né? Tente usar avário e selo É suficiente É suficiente Mais uns 12 daqui Beleza Hum Agora complica, né? Não se preocupe Só vamos acender quando você der o sinal verde Bem, se a gente matar esse carinha aqui E usar as luzes sagradas Luzes sagradas já é suficiente É, se eu quero só um Um bait Ó aqui o roubo de vida Esse cara aqui em específico dobra nessa cura Então isso é muito bom Pera, é só a gente jogar ele e eu com isso Pô, essa foi fácil, hein? É, aquela cara tá apelando nesse modo Banquite da sacerdotisa Hummm Sacerdote do festim, aí sim Abençoado seja esse bolo Abençoado seja esse bolo Abençoado seja esse bolo Abençoado seja esse bolo É A gente nem pode jogar o leiloeiro Senão a gente não cura A gente cura aqui e a gente usa o feitiço pra... Curar de novo com a carinha do bolo ali Sacerdote do festim Tranquilo Caraca, bem diferente isso aqui, né? É o contrário do letal Pô, os desafios estão ficando cada vez mais pacíficos Chuá Ah, chuva É, esse cara que veio curar oito já é suficiente Pera, o quê? Ah não, isso aqui... Nossa, por que que esse curasse doze? Não Agora multiplicar então Acho que eu vou usar o raio pra gastar menos mana E se os pés nunca fundam É, é suficiente assim É, é suficiente assim Beleza Tava usando... Essa carta aqui cura bastante, mas... Mas ela gasta mana demais Ahn, vision Visões sombrias, né? O que que eu vou ter nas visões sombrias? Acho que não ajuda muito não Deixa eu voltar Deixa eu voltar Galera, eu acho que nunca vai valer a pena jogar o... O leiloeiro barbo É muito ruim Abençoado seja este bolo Vamos jogar as visões sombrias É, as visões sombrias algumas vezes vamos jogar Pra gastar toda a mana e curar a gente, né? Por último, se a gente pegar o... Não Não, o leiloeiro não vale a pena Vale a pena mais uma visões E depois o outro Cura, vai ser o suficiente? Perfeitamente Ok, ótimo Você conseguiu! O próximo da fila sou eu Você já? Ah, beleza Bem, vamos continuar aqui então, né? Não precisa mais procurar Laboratório de explosivos chefiado por um Kabum Mestre O que poderia dar errado? Flark Pô, tem que restaurar toda a vida em todos Então... É... A Dema do Largo só vale a pena se a gente usar tipo... Quatro poderes heróicos Aliás, cinco Então... É... Ah, mas tem um dragão... Avarinto Como é que a gente mata ele? Você detona três estagiários e já inventam logo regras de segurança Vamos lá... Então... Lifes elit Fala... Fala... É... Tardeias nós... Fala... Fala... Fala, Fala... Ah é, deu, deu, foi suficiente Era sem a A dama do lago, a dama do lago não Não valeu a pena Sem ela a gente conseguiu jogar O mandingueiro Sementes perigosas Hum, esse novo de ano Caramba Tá, a gente precisa usar o Gloob magnífico do Floop Do Floop Do zoado lá Que a gente enfrentou na ala do espelho Aliás na ala da limpeza De borde Mas enfim, a gente precisa usar isso Porque a gente precisa de mais mana Ah, qualquer lacaio O ponto lacaio é inimigo também Ok, vamos jogar os fogos fatos Então E a semente de veneno Vamos matar todo mundo Consegui muita mana E mais uma semente de veneno É, já foi suficiente Bem legal É o único que a gente era de lacaio que a gente matou Consegui um Dez de mana Mais vinte e nove Menos vinte e nove Ok, esse aqui é tão interessante Depois que o seu oponente jogaram Lacaio e o ataque Último suspiro Restauro de todos que serve de mana Tá, vamos começar com o Zilex Tá, a gente recuperou toda a nossa mana Tá, agora eu entendi Nossa, pensei que a gente ia usar o campeão e atacar Agora que eu percebi que ele não Que a gente não pode atacar ele Tá, se a gente não usar magnético e só matar ele assim vai ser suficiente Ih, cura proibida Beleza Pô, pensei que esse aqui é mais legal Pensei que a gente vai fazer uns Roubo de vida louco Hum Certeza que você tá, amigo Bem, vou tentar maximizar A minha cura Com isso Se eu usar o campeão abençoado eu perco Ele vai curar nove Cinco de mana cura dez Com isso Então é Beleza Ah, Calafrate Bem, a gente tá na fadiga Mas acho que mesmo assim a gente não jogou nenhum Grito de guerra até agora É impossível a gente jogar o Calafrate, né Ah, não Não, eles vão pegar nossa mana Vão devolver nossa mana Ah, é Elas atacam nossos lacaios, né Pois é, tem isso Bem, vamos pegar esse cara de volta Mandar o Calafrate já Não Tá, com o bolinho de chuva A gente consegue matar Os dois, eu acho Não, vou matar ele com a Com o raio bifurcado E com o robô de cura Jogar o elemental Recuperar a mana Jogar o Calafrate duplo E Pô, conseguimos Tranquilamente Nossa, curamos muito mais Que necessário, olha só Seria bem mais legal se tivesse cura Acima, né Aliás, no letal Quase nunca A gente conseguia deixar o oponente Com Negativo Meio estranho a gente poder curar Acima de De trinta nesse Vamos tentar aumentar Nossa mana com isso Acho que eu ia tentar conseguir Mais desse cara aqui Né Conseguimos um pouco De mana, sim Reencarnar ele E isso é suficiente, será? Acho que é Oito de cura três vezes É, conseguimos Magnífico Aí sim, galera Tô verificando a câmera A cada cinco minutos Pra não dar problema Mas beleza Caramba, quem que vai ser agora? Caraca Ativar protocolo de enigma Começar a suízo Iniciar piada ruim O que? Perilhotron 3000 Pô, esse é o cara Esse é o cara com magnético Não tem nada a ver com cura Como assim? Hum, da hora Eu vou tentar mandar Justicar Matar o carinha dele, será? Não, não, não Acho que é o robô de vida Que a gente vai precisar usar Né Não, se a gente usar o talho espiritual Com os robôs Vai ser muito bom Tá, a gente vai curar doze Ué Pô, galera Ele não dá pro robô de vida Como assim? Bem, mas isso aqui curou 20 Então é o suficiente Caraca, olha o laser que ele mandou na gente Aqui, galera Desculpem pelo barulho De nada que eu posso fazer Mas Pra quem a gente usaria O guardião da tempestade? Não faz sentido nenhum essa carta Ah, não Vem, pelo menos ele curou a gente Vamos gastar toda a mana que a gente puder Mentira, ele não pode Vai ter que ser assim então Pra maximizar a cura, né Os olhos de nil Pô, olhos brancos não servem pra nada, então Mancada, galera Mentira Certeza que dava pra fazer alguma coisa Com aquele olhos brancos Sacerdote inconveniente O que acontece se a gente se matar? A gente morreu Ah, ele reiniciou automaticamente Ok, beleza Que droga Essa sacerdalma aqui, né Eu vou matar ela sim, né Deu certo Ah, tá Esse cara Me inspirou depois Que bom Depois que você usa o poder herói Que é bem específico Então Isso ajuda Não, a gente tem que matar esse cara Com essa sacerdotisa Né Vamos tentar com a luz do Naru Talvez Vamos fazer isso pra gente não morrer A corteira vai morrer A não ser que a gente use um Ele tira a vida Hum Interessante Vamos ver Ah, não A ovelha matou ela Caramba Tá muito difícil isso aqui Tô usando a Guardinha da luz Pra tentar o máximo de cura Ah, gente Curar ele Depois a dano A gente consegue uma cura a mais Hum Acho que isso é suficiente É sim A gente conseguiu Aí sim Que? A combinação deu dano na gente Pô, jeito tão difícil Esse bagulho aqui Ainda tem que pensar nisso Pô, galera Não gostei disso aqui não Nem um pouco Assim, tá um pouquinho Diferente só Do que eu tava fazendo Não sei se vai fazer Diferença nenhuma Será que agora vai? Acho que agora foi Caramba Finalmente Pô, esse aqui Durou muito tempo Fazia nenhum Cura zelosa Cura zelosa Cura zelosa Pera, se a gente congelar Isso aqui funciona? Tá, vamos congelar um deles Vai fazer alguma coisa? E... Caraca, ele não ataca? A gente pode jogar o halazil Tá, o Darkest Night Isso aqui vai recuperar uma semana inteira O Cubo vai recuperar a nossa semana inteira também Será que o Elemental duplica o Cubo? Será que funciona isso? Não sei É o único É o único Crito de guerra que a gente tem Então Vamos tentar Não, não deu certo É, vamos jogar isso aqui Não tem nenhum motivo Pra não jogar aquilo aí Ah não A gente tinha que ter jogado Isso aqui antes, né? Fui perto Ah não É suficiente Eu zoei tudo ali Fiz tudo cagado Mais que o suficiente Deu O anterior Tipo, tinha que ter tudo Tão certinho Esse aqui Aquele outro Faz qualquer coisa Vai dar certo Ok, perfeito Mentira Será que o Poder Heróico funciona? Pô, cara Tá com o Poder Heróico Ah, é só a gente usar o último suspiro dele Se eu usar a cura proibida nele Eu vou conseguir a cura proibida de volta Ah, era isso E eu Eu errei Nem precisava usar Nem precisava usar o pensão nele Pô, galera Claro Tá, vamos Mesma coisa que a gente fez tantas outras vezes Só que A gente tem que curar ele, né? Pra bufar a viciada em mana Agora sim A gente vai conseguir o negócio de volta A gente vai curar os seis E conseguir a mana inteira Conseguimos Bem, eu vou tentar Impor as mãos Talvez O que a gente vai comprar? Mais Mais três Impor as mãos Aqui Isso não era o que eu esperava Impor as mãos é muito caro, né? Talvez não valha a pena Esse carinha aqui parece bom A gente pode conseguir mais mana sim Ah, talvez o útero valha a pena pra gente matar um E recuperar nossa mana, né? Pois é Tá, a gente pode impor as mãos Que a gente tem mana suficiente E recuperar tudo A gente pode também Matar esse cara aqui usando o útero E aí a gente vai curar Com a arma aí E recuperar nossa mana Ah, armadura É, conseguimos Isso aqui não tinha nada Eita Caramba, ele deu 30 de dano A gente ficou com A gente ficou com 31 de vida dessa vez Mas beleza Caraca, vamos para o passo final Esse aqui tá muito difícil Mas, tipo Quer dizer Nem todos, né? Só um foi difícil mesmo E O cristaleiro Basta ficar no X Por quê? Nada não Ok, não A gente podia A gente podia desviar do poder O arco dele, né? Quer dizer O Kingo foi o primeiro lendário que eu consegui, né? Dando a expansão Certo Cês lembram do vídeo? Cês viram o vídeo? Cara, o que que é isso? Tá, vamos colocar o Eita Que droga, galera Como é a bateria da minha câmera? Sério? Bem, vamos completar esse desafio agora Porque é bem simples Só de jogar o Jaraxos, né? Mas, tipo As bizarras aqui Não faz sentido nenhum A gente tem 15 de vida agora A gente tem menos Só um pouquinho mais de vida Que antes Porque o raio dele deu 14 de dano Dessa vez Em vez de 29 Na verdade, a galera Quer saber Eu vou continuar Com essa webcam aqui mesmo Essa webcamzinha aí E Não é a melhor de todas, mas É o que tem pra hoje Ok, vamos Vamos ver aqui Você dá mais 2 Mais 2 A todos os lacais na sua mão Caramba Essa carta existe? Bem, as cartas antigas de Bufalão Foram embora Faz tempo, mas Interessante que lançaram mais Umas novas Ah, 3 ou mais de ataque Acidentes Acontecem Não, não vai ser suficiente isso 3 mais 4 dá 7 Que droga E 1 mais 3 mais 3 Também dá 7 Então a única opção Que eu vejo É jogar o Tocaeiro mesmo Vamos comer esse aqui O último Vai recuperar a nossa mana Ele vai recuperar a nossa mana Matando esse cara Ah, e o outro técnico Vai recuperar a nossa mana Matando esse cara Perfeito E agora a gente tem Muita cura Hum, acho que não é suficiente não Não é suficiente Droga galera Acho que a gente matou Ela caiu demais dele Eu não vou jogar o fornecedor Porque eu quero que o técnico Morra de primeiro A gente pode jogar o fornecedor Agora Ah, ótimo A gente chegou na mesma situação Que antes Só que agora os 3 Estão com a vida cheia Ou seja Os 3 podem atacar esse cara Superviver É só antes de jogar os 3 A gente consegue, eu acho Certo? 3 de cura 3 de cura Mais 2 de cura Não falta Ah, conseguimos Conseguimos, beleza É porque a cura final A cura final Tava ali ainda Senhor da teia no bar Tá aqui Zoando as paradas Assim a gente vai conseguir jogar Fetizos pelo preço normal Que é bom Então vamos silenciar Esse porcariazinho aqui Roubar o Jaraxos Assim a gente recupera A nossa mana inteira E Com a batedora A gente consegue Porque ele tá custando 6 Mude o custo dele pra 5 Por que que ele Que o Que o Fantasma de mana Tá 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 com efeito maior Do que Do que o Mudava a carta pra 5 Não faz cho nenhum Usar arqueiro Pra matar esse E Ah Matou ele também Verdade Recupera a mana inteira Só que agora A gente não Já lidou com a Com a parada Então a gente pode usar O Jaraxos Beleza A gente matou A gente matou O Fantasma de mana Que por algum motivo Tem o efeito mais poderoso Do jogo Não sei ali O efeito dele Ultrapassa o efeito Da Da escoteira A gente não pode roubar Esse cara Cataclismo Pera o que A gente mata o carinha dele E a gente cura Com isso aqui E com isso aqui Eles tem um local Aliado Restare 4 de vida Nossa Nerfano Essa carta Caramba Que droga Nerfano Aquela carta Pô Não acredito Que eu perdi o desafio Por causa Daquilo Nerfano Uma carta Vou tentar A pesquisa demoníaca Então vai Tá Vamos matar O cara dele Vai ter uma Cura inicial O cu Pode nos ajudar Humm Isso é bom A gente pode usar O Paco Sombrio Nele Vai invocar Mais duas É Foi suficiente Beleza Tá Esse aqui Tava bem simples Na verdade Mas tinha A gente tinha Muitas cartas Pra enganar Tinha muita Carte pra enganar Certeza Que a gente tinha Um monte de maneiras De fazer Né Caraca Como assim Tá O Jaraxos A gente tem que Colocar ele no deck Né Só que ele tem Grito de guerra Humm Que droga Pesquisa Tá A gente pode usar Um de mana Que a gente tem Né Pois é Vamos jogar isso aí Jogar ela Só que eu posso Jogar esse aqui Com É Eu posso jogar Isso aqui E o infernal Medonho Pra matar Os dois carinhas Dele Colocar o Jaraxos No deck Ah Com isso aqui A gente consegue Mais mana Pra jogar Flautista A gente não tem Vida suficiente Pra jogar o Jaraxos Cargar gelo Compacto 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 Sombrio A gente consegue Matar um deles A gente pode Curar com a Alex Traza É Vamos curar com a Alex Traza Pois é A gente pode jogar Infernal Medonho Esse era o Esse era o segredo Curar com o Alex Traza Caraca Bem legal Ou será que não Não foi suficiente Eu acho que a gente Eu acho que a gente curou A gente curou o Alex Traza Num horário Numa hora Errado Espera um pouco Não A gente A gente não precisa Jogar o Infernal É o Infernal Que é inútil Aqui A gente pode jogar o Estripador Com o Com o Gagajelo Pois é A gente cura Aqui Não O Gagajelo Vai matar Não Vai matar Não Volta pro deck A gente não precisa Atacar com ele Porque os dois Eu moro de qualquer jeito A gente mata os dois E agora a gente tem o suficiente Pra jogar o Alex Traza Aí galera Agora a gente tem 15 de vida Beleza Tranquilaço Agora a gente Compra o Jaraxos E manda ele Eu não gostei muito Dessa parada Do Jaraxos Porque não faz Stil nenhum Não é cura Jogar Jaraxos Não é cura Não é sobrevivência Mas É É legal que adicionou Uma mecânica nova Ok Que bom Que o Cristaleiro Foi mais fácil Que o anterior Porque se fosse Se o Cristaleiro Fosse mais difícil Que o Terceiro boss Nossa Ia ficar aqui Da duas horas A gente não descobriu A gente não descobriu O que a gente está criando Ainda Será que alguém consegue Sobreviver ao massacre Do Dr. Kabum E eu acho que a gente vai ter que descobrir isso No próximo episódio Galera Isso mesmo A gente já completou As quatro alas Aqui É Os quatro enigmas Letal O like Se tiverem E Daqui a um tempo Vai sair A ala final E é isso Falou